Tá tudo pronto, a atenção foi dada a partida pelo clássico Primavera. Versão 2021, primeira passagem do Espírito com Fade in Love, mantendo um correnteiro, Saxe Show por dentro corre em segundo, Dali Conquistadora mais aberta em terceiro, Legal Morena corre em quarto nos pãos Bella Kurtz na última colocação. Vada a primeira para a segunda metade da primeira grande curva. E Zach Vantiano, Fade in Love tem dois corpos, Dali Conquistadora mais aberta em segundo, Saxe Show por dentro em terceiro, a Legal Morena corre a dois e três em quarto, um correnteiro, a Bella Kurtz na última colocação. Vão pegar na reta oposta do clássico Primavera 2021, na ponta Fade in Love. Fade in Love panteando, Dali Conquistadora lá para fora em segundo, Saxe Show por dentro na ponte em terceiro, com Legal Morena em quarto, Bella Kurtz em quinto, a primeira para a segunda metade da reta oposta do clássico Primavera. Choque Clube do Paraná e Pórdoba do Tarumã na ponta Fade in Love, com Lennon aqui com o correnteiro, Dali Conquistadora com Bruno Queiroz, Correndo em segundo, um correnteiro aqui por dentro, dois da Manta, Saxe Show com Valmi Rocha em terceiro, cabeça e pescoço, Legal Morena, com o MKB em quarto, com o chão da padecida, duas e Bella Kurtz nos maus, Corre em quinto, vão pegando a grande curva, na ponta, a campeonha da Fade in Love, na Manta, mantendo um correnteiro, Dali Conquistadora com o número quatro, Corre em segundo, dois da Manta, Saxe Show em terceiro, a faixa que vai ponteando, a Bella Kurtz aqui por dentro, Correndo na quarta colocação, em última lá para fora, Legal Morena contorna a curva de chegada, que entra pela reta oposta, na ponta Fade in Love, levantando um correnteiro, Dali Conquistadora, avança por fora, avança, Saxe Show, perdendo pela curta, em última cor, Legal Morena, na ponta, por cima da segunda interna, Fade in Love, se defende do ataque da competidora aqui por fora, Saxe Show que vai dominando, avança para o centro, Dali Conquistadora, João Jorgo, vão brigando, Fade in Love não se entregou por dentro, vai voltando, as três vão brigando, na ponta aqui por fora, Saxe Show, cabeça e levantagem, pescoço e levantagem, tirou meu corpo com Valmi Rocha, tirou um correnteiro, Dali Conquistadora vai tomando a segunda colocação, portanto, Fade in Love em terceiro, na ponta, Saxe Show, tem dois corpos, não perde mais, totalizador, cruza uma faixa, Saxe Show, Dali Conquistadora, Bela Cor de Vade in Love, Legal Morena, vamos aguardar o placar, para a confirmação, de nossa reportagem, mais uma vitória para Valmi Rocha, levando agora com o Saxe Show, Clássico de Primavera, dois da manta, essa filha do incrível Agnes Gould, esse Agnes Gould é um fenômeno na reprodução, desaparecido, infelizmente, Dali Conquistadora, número 4, comprando o Queiroz, passando a segunda colocação, a Bela Cor ainda passou a sua titular, conjunto aparecido, a Bela Cor de Vade in Love por dentro, com o Lennon Henrique, a cabeça, na quarta colocação, vai passar muito longe, a Legal Morena, com o M. Ribeiro, a número 3, vai passar aí a número 3, agora sim, a Legal Morena, Vitória de Saxe Show, Fêmea, Alassane, de 5 anos, Rio Grande do Sul, filha do incrível, Agnes Gould, na Vique Barcelona, pegando a Provetore, entra a Fede in Love, Rápido de Galões, a Dali Conquistadora, bota do lado dela, em Rápido de Galões, a Saxe Show, bota do lado das duas, principalmente do lado aqui, da Dali Conquistadora, a Saxe Show, já vai sacar no Carvista, ali, Conquistadora, Corrêa, segundo, a Fede in Love, com um certo fôlego, ainda, aí, vinha a terceira, ainda agarrada, a Bela Cor se aproximando, muito cansada, em última, vai a Legal Morena, a Saxe Show, vai sacando um corpo, foge quase dois no disco, belíssima direção, tranquila, do Valmir Rocha, domina essa Fêmea Lassan, novamente, vamos dar os dados, Fêmea Lassan, Jair Nui, no circo, cinco anos, e o Grande do Sul, Agnus Gould, na Vique Barcelona, por vetor e criação, do estúdio Biregui, propriedade, estúdio, Plastiplan, Travendo para a V.S. Lopes, o Jóquio Valmir Rocha, um tempo de minuto 50, 40, medeçou 800 metros, na Grama Léa,